Não. Fazer arte que faz arte. Arte que faz arte. A partir de uma determinada altura, na arte moderna e contemporânea, começa-se a perceber que o processo em si é muito importante. Não é só o objeto final, mas é o próprio processo, a própria maneira como é que se chega a esse objeto final. E ao longo do século XX, vários artistas e várias tendências artísticas vão demonstrando e ampliando, digamos, a importância do processo. De certa maneira, o que eu digo aí é um pouco uma radicalização disso.